Me acolheu Sem eu merecer E me amou Me acolheu Sem eu merecer E me amou Quebou todo o jugo Sarou minha dor Me encheu de alegria Na escuridão Brilhou sua luz Seu nome é Jesus Maravilhoso Conselheiro Deus forte Consolador Refúgio O meu Senhor Amigo Bendito Cristo Maravilhoso Conselheiro Deus forte Consolador Refúgio O meu Senhor Amigo Bendito Cristo Me acolheu Sem eu merecer E me amou Me acolheu Sem eu merecer E me amou Quebrou todo o jugo Sarou minha dor Mexeu de alegria Mexeu de alegria Na escuridão Brilhou sua luz Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Maravilhoso Conselheiro Deus forte Consolador Refúgio O meu Senhor Amigo Amigo Bendito Cristo Amigo Maravilhoso Conselheiro Deus forte O meu Consolador Meu Senhor Amigo Bendito Cristo Me acolheu Me acolheu Sem eu merecer E me amou Me acolheu Sem eu merecer Maravilhoso Maravilhoso Que me acolheu Maravilhoso 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 Maravilhoso